Salve, salve minha quebrada! Ô, quantas vezes você já não tava na sua infância aquele Super Nintendo e aí você ouviu esse barulho? E aí de repente você vai ganhar aquele round de soco, porrada, pum! E quantas vezes você já não viu isso aqui? Aí você vai dar dois pra trás, um pra baixo, bora e ruga e pum! O Fatality perfeito! Hoje o vídeo tem tudo a ver com isso! Se você gosta de ver aquele Fatality perfeito, cola aqui com o nóis do Rimas Elaborado, já desce aquele like aí, meu mano! Que não é pra qualquer um não, viu? Essa dupla cansa! Fora a disciplina! Depois dessa aula de dança, veio uma aula de rima! Entende? A minha rima é rústica! Veja, mãe, eu tô batendo tudo na poesia acústica! Aham! 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 Vem cá! Não é feio eu chegar e fazer poesia acústica! Venha criticar e nunca ter estourado uma música! Eu tô tranquilo e soberano, você quer matar os dois! Vem treinando e vem treinando! Vem treinando e vem treinando, tudo bem improvisada! Nunca estourei na música, foi lá sua cara de pancada! Você é muito fraco na disciplina! Não é o meu oponente, eu prefiro a Clara Lima! A Clara Lima, eu admito, ela é mini e manda bem! E tem história no freestyle, coisa que você não tem! Aê! Aham! Aham! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Falou que é dançarino e de poesia! Na moral, não pode! Se você quiser, vai te ganha até no pagode! Ai! Da hora, meu mano, tudo bem! Agora a casa cai! Por isso que agora, mano, você sabe que eu é o Wi-Fi! Você fala que eu não sei história, a casa cai! Você que só tem história por conta do seu pai! Não, 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 não! Ei, 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 ei! Eu vi uma mina com esse cabelo, que sua coroa prendeu pra você! Vai tomar no seu cu, no VIT, você não fez é nada! Faço falada, levada, se você não manja, te faz errir me provisar! Felipe sabe que ele não atura, ei, sabe que eu já vivo a cultura! É melhor na mãe vestido, que ser vestido pelo Thiago Ventura! Não, 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 não! Sabe que agora eu já te machuco Eu deixo o MC de luto Satisação com a do amigo Aqui o quinto comédia do grupo Nada a ver, só a rima é de Araque O Thiago Ventura da hora Pior é ele parceiro que recebe patrocininho do Krauk Na batida parceiro, agora falando Seu Deus soltei parceiro que mudaram o mag E agora o Na Ui vai batendo Você tá respondendo aqui pelo cara? Nossa, de ignorância O Thiago Ventura é o que? O teu empresário? Tava no ovo a longa distância Mano, faz o freestyle e usa o cerebelo Tu quer falar do cabelo do amigo? Olha o teu cabelo Aê, na moral, esses caras não mancha de improvisada Falou do Thiago Ventura Vou montar na pose de quebrada Calma, calma Que eu vou na levada Meu empresário é comediante O adversário é uma piada Fechou! Satisação, não vou te julgar Apanhou tanto pro Kant Que a batalha mudou até de lugar Mas tá tranquilo, isso é comum Você que se foda Eu só quero o X1 Que é X1, cuzão? Volta pro seu PC Porque agora você vai ter que aguentar o FLP Só pra te entender Esse é seu limite Ele apanhou tanto e você nem caixou no blitz Na verdade, o seu verso crime Jogador sem qualidade Nós nem liga pro meu time Aê Você é uma mula Eu nem vou te dar bola Se eu reserva de gandula Ele veio com uma rima Não, não Vem, vem Ele veio com uma rima guardada dele vários anos Ganha desse jeito, meu truta Você tá moscando Quer falar o quê? Não vai desenvolver E fora da batalha Você já ganhou o quê? Muitas coisas eu faço improvisação Tirei minha mãe do trampo A quebrada de coração Você tá ligado Nessa batida Sabe o que eu ganhei? Eu salvei várias vidas Você salvou várias vidas Assina uma camiseta Pra mim ser o cuzão Sua assinatura vai virar pano de chão Faz favor Pra mim ser cuzão Jogador profissional Eu jogo na segunda divisão Divisão Você tá de brincadeira O pano de chão vale muito Pro filho da faxineira Aê Humildemente Eu já cansei de apanhar Hoje é meu dia Eu não deixo você passar Na moral, na moral Aê Falar de doméstica Você deu trela Minha mãe também é E eu não me garanto com o trabalho dela Aê Tá ligado, insiste Minha mãe também é faxineira E eu não vim aqui com a história triste Pode ter certeza, meu mano Que eu vou assim Você falou da sua mãe Eu vou causar seu fim Você sabe que eu não tenho dó Ela é faxineira Mas é seu nariz Que ama cheirar um pó Demorou Demorou O pano de chão vale muito Pro filho da faxineira Não é brincadeira Então vale muito pra mim Só que, maluco, sem falar muito Você tá ligado que eu já vou causar seu fim Suave, cala sua voz Pode encerrar porque o beat encerra em nós Você não tá entendendo? Esse cara não é genuíno Lá fora ele é bandido Na minha frente fala fino O que você fez a canção no incentivo? Então hoje eu voltei no Michael Jackson Com a revolta dos quarto vivo Só pra você poder beat matar Com certeza sabe que eu tô na flaude Faça até o passinho te matando Novo Hawking Esse aqui é o passinho do mano Que é o Zulusão Não é do Michael Jackson É bailarina do Falção Aí fica Aqui na missão Pro Luciano Hulk Você perde no caldeirão Mas com certeza você tá ligado Que agora eu faço freestyle E você é um lixo Eu tô dançando E ele falando Ô louco, bicho Você é louco Tô com certeza pra mim Você é o bosta Eu não sou bailarina Que eu te mato Com a resposta Que eu te mato Com a resposta Pra mim Você não rima nada Você faz dancinha Eu sou vídeo cacetada Essa aqui é a realidade Aqui você tá parado Eu sou Foi pro caixão Perdeu E foi nocauteado Nunca meu truta Só pra você poder entender E agora você se assume No caso Popó Sai daqui o Whindersson Nunes E é isso que eu te digo Agora é sua conta Muito obrigado É nóis que tá Falou que eu ensinei o Apolo Perfeito Mas um bom pai Não ensina speed Ensina a ter respeito Moro Meu braço incendeia Última vez que o Tavi Me desrespeitou Eu expulsei da aldeia Só que você não entende Batalha que é na rua Você me expulsei Eu voltei Pra mostrar que não é sua Eu faço um bagulho Que vai ser na verdade Te matar no speed Porque é sua a modalidade Palavras ao vento Não é speed flow Cê rimou muito lento Porque O seu verso é avulso Cê perde pro pai e pro filho Eu tô pique Renato Russo Pode ir pá Ir pá pro louco Ele tá pique Renato Russo Então no caso Ele tá morto Tá entendendo? Ô Eu vou falar no verso Gloríudo Calma lá Renatinho Cê sabe que agora Cê tá confuso Você ensinou respeito Com todo respeito Cês perderam o segundo Na moral Cometa engano A tua rima não tá acima Chama o Renato Russo mano Aê Assim Levinsky Você falou certo Rima que eu planto Perde pro pai e pro filho Cê manda mal Espírito Santo Ok Espírito Santo Em tampa de pá Depois que eu te matar Com certeza o espírito Cê vai chamar Só que eu faço O bagulho da hora Por isso não fica erro Mas tem o maior campeão Quem é a maior campeã mesmo? Ele disse que é o Blade Vai ficar Lone Te mato do Stalin Eu tô mais pra Stallone Aê Meu mano então me respeite Hoje o Blade roda mais do que Play Play Mas eu tô nesse caminho Não tô alone Porque eu não vou morrer sozinho Mas no seu fone Vai tocar MC minúsculo Eu sou o Drácula contra o Edward do Crepúsculo De novo esse tema Ele não é verdadeiro Não vai morrer sozinho Já matei dois Você é o terceiro Aê Isso aqui é banal Não tô te esperando nessa final Não Mas cê sabe que eu tô chegando matando MC que pra mim não é insano Eu não vou morrer Enquanto a plateia me aplaude Sou Jesus da batalha Eu volto no terceiro round Esse já é o terceiro Eu não infarto Tipo de MC que não aguenta Um, dois, três Qual foi que eu corto? Aê Não é assim Meu mano é sem problema O cutting é insano Por isso eu que me encena Não falou do matuê Um, dois, três Na improvisação Um, dois, três, quatro É feijão num prato Mas cê é cuzão Falou do matuê nessa sessão Um, dois, três, quatro É feijão num prato Mas três É o cante no chão Ei Rima, ag, truta Cê não pôs Faço guimar na hora Não deixo pra depois Sabe que eu não deixo pra depois Um, dois, três, quatro Feijão num prato Mas vou ter feijão com arroz Nós é a estrutura Feijão com arroz Pros menor que não tem mistura Aê E foi por esse motivo Que eu amassei você Arroz e feijão Que não se mistura com você Hoje eu vou te bater tanto Que tu saia daqui pendome Aê Tô tá ligado Mora Tô lançar cães A vida é que hoje Cê não volta Mas tua mãe Até tu quer Que eu te pôr O risco Vai me aqui, moleque Eu não tô tão gostosa A minha vida Tem um rap Aê Eu tô amando o que você fazendo Até porque agora O seu menino tá bebeu E ele teve erro Aqui eu sempre Alô, mamãe Alô, mamãe Eu não me intrigo Vim pra batalha Com meus amigos Não, não, não Ela não vai me matar Pode deixar comigo Hoje eu levo a vitória E uma baranga comigo Nós vamos estar parando para mandar aquele salve Vamos ver aqui o salve pra quem que vai hoje Bom, se você não sabe como funciona o salve Eu vou dizer como é que é Primeiro de tudo O salve vem pro Cleiver André Tem uma tropa de apelão Que o salve eu já vou dar A Suelen Santos E o César Pode ir pá É o César Kaique Não é o César da rima A Dudavik Sempre domina Cola aqui com nós então Que essa é a pegada Tamo junto E misturado No rimas elaborado É nóis quebrada